Seu salário não vale mais nada? Bitcoin é a resposta para a ditadura do Estado, revela aí, na verdade, vários analistas. E a grande verdade é que, gente, o próprio FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, como citou o Cássio Gusson no Coen Telegrafo através dessa matéria aí, ele já falou que, gente, a crise tá longe de acabar e a tendência é que ela se aprofunde e seja uma das mais duradouras da história desse mundo moderno aqui. Então, assim, se a gente tá o tempo todo recebendo um salário, eu não tenho salário, né, mas a maior parte das pessoas tem um salário. Se a gente tá o tempo todo recebendo um dinheiro que ele só desvaloriza, só desvaloriza, o governo vai lá, vamos imprimir mais que essa é a solução, vamos dar assistência para todo mundo, vamos aumentar impostos, daí os governos estão fazendo isso, está só derrubando a economia mundial, então a única alternativa é a gente ir para o Bitcoin mesmo, é a gente ir para as criptomoedas, que não tem como você gerar mais Bitcoins do que existem, então, assim, a inflação é impossível de acontecer. Você, ainda, quando utiliza Bitcoin, claro, fora de uma corretora, né, quando você utiliza a sua carteira, não tem como o governo bloquear seu dinheiro, ver o seu saldo, tirar o dinheiro da sua conta, então, assim, é a melhor opção que a gente tem no mundo, que é a utilização de Bitcoin e criptomoedas. Então, assim, e o FMI também, ele tá começando a apender pro lado do Bitcoin, né, falando, não, então, é hora da gente começar a regulamentar, entender que isso daí realmente é o futuro e tudo mais, então, assim, até os grandes órgãos internacionais estão começando a ver isso. Claro que, novamente, né, como eu sempre falo, o problema é o que eles vão fazer com as criptomoedas no futuro, né, As criptomoedas, elas não são algo ruim ou bom, tá, as criptomoedas são ferramentas, e eu vejo que, provavelmente, no futuro, eles vão proibir a gente de ter as criptomoedas em carteira, e você vai ter que ter só dentro de um sistema fechado que o governo mesmo guarda as criptomoedas, né. Daí, isso vai servir pra um tipo de escravidão similar ao que existe hoje na humanidade, que o governo é o dono do dinheiro, é o dono da riqueza, e ele inflaciona isso pra deixar as pessoas mais pobres e disfarçando esse problema aí de solução. Então, vamos lá.